Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. Depois de participar nas celebrações dos 50 anos da libertação dos presos políticos do Tarrafal, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa iniciou esta quinta-feira uma visita de Estado de dois dias a Cabo Verde. Foi recebido de manhã pelo seu homólogo José Maria Neves, tendo os dois sublinhado a excelência das relações entre os dois países nas mais variadas áreas. Depois de ter participado nas comemorações dos 50 anos do encerramento do campo de concentração do Tarrafal, o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou esta quinta-feira uma visita de Estado de dois dias a Cabo Verde. No Palácio do Platô, foi recebido pelo seu homólogo Cabo Verdeano e após o encontro de meia hora, os dois chefes de Estado falaram à imprensa. Na sua declaração preliminar, o presidente da República, José Maria Neves, mencionou por várias vezes a questão das feridas que a colonização deixou, tanto no país colonizador como nas ex-colónias. Mas referiu que no caso de Cabo Verde, desde 1975, que se tem trabalhado no sentido de curar estas feridas. No dia 5 de julho de 1975, neste Palácio, foi assinado o primeiro acordo de cooperação entre Portugal e Cabo Verde. Os cofres estavam vazios e foi o primeiro apoio para a reconstrução do país no pós-independência. E mais acordos, os nossos quadros, os principais dirigentes do país hoje, foram formados nas universidades portuguesas. O professor Marcelo Rebelo de Sousa foi professor de muitos deles. Na saúde, quando tínhamos um sistema completamente vetusto, inadequado, impossível, foram os hospitais portugueses, os especialistas portugueses que nos acudiram através dos acordos de cooperação. José Maria Neves mencionou também que a língua portuguesa comum e as excelentes relações de cooperação têm sido igualmente bons remédios para curar as feridas. E esta visita é outro exemplo, diz. Porque o engajamento cívico nestes tempos mais difíceis, mais conturbados, é muito importante para cimentarmos as nossas relações de amizade e de cooperação, mas também para continuarmos a curar as feridas. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que Cabo Verde e Portugal querem sempre dar novos passos rumo à excelência das suas relações. O facto do novo primeiro-ministro português ter escolhido Cabo Verde como primeiro país a visitar fora das fronteiras europeias é uma prova importante, afirmou, e referiu que os dois países têm sabido juntar o passado à construção do futuro, sem angústias. Sem angústias, sem dramas, tendo presente que há muito a fazer. E a V. Exª falou daquilo que Portugal tem feito aqui. E eu agradeceria aquilo que Cabo Verde tem feito em Portugal. não falo só nos meus alunos, falo nos professores Cabo Verdeanos, que lá ensinam. Falo nos quadros Cabo Verdeanos, que lá exercem funções nos sistemas sociais, na administração pública nacional, regional e local. Falo na cultura e o que a cultura cabo-verdiana tem dado, e amanhã celebramos o dia da língua portuguesa à escala universal, o papel de Cabo Verde no tocante à língua portuguesa. Falada, escrita, cantada. Rebelo de Souza, que tem preenchido as manchetes por ter afirmado que Portugal deve assumir um papel de destaque na reparação às ex-colónias pelo passado colonial do seu país. O partido Chega não gostou e decidiu apresentar um voto de condenação ao presidente português por esta afirmação, que considera uma traição ao povo português. Em estado pela TCV a pronunciar-se, Marcelo Rebelo de Souza lembra que há liberdade de pensamento e de opinião em Portugal. É que a democracia tem uma amplitude que permite compreender a diferença que há entre a democracia e a ditadura. A ditadura define-se pelo silenciamento, pela verdade única, por não haver confronto, por não haver vários pontos de vista. A democracia é o contrário. A democracia é o regime da abertura, da liberdade, da diversidade do pluralismo. E que melhor homenagem ao 25 de abril do que, na altura em que celebra os 50 anos, ser possível ter as mais variadas opiniões. O chefe de Estado português enalteceu os passos que os governos dos dois países estão a dar para organizar melhor a circulação de pessoas, sobretudo de Cabo Verde para Portugal, e assim corresponder melhor aos anseios legítimos dos Cabo Verdeanos e impedir expedientes ilegais. Diz concordar com todas as informações do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, neste concernente.